A laborizada hoje, meu último dia aqui na casa do Manel, Simon Custon, agradecer demais da presença, vou dormir que hoje a gente sai amanhã cedo pra começar a viagem, só que hoje é o aniversário da esposa dele, vamos lá filmar um pouquinho pra vocês. Olha o churrasqueiro da noite aí, papai, aqui ó, deixou, só não tem luz a churrasqueira, faltou luz, aí sim, aí sim, churrasso de americano, gás, de araca, total. Então vamos pra frente, gurizada, tamo bora papai, valeu aí meu irmão, tamo junto. Que o Gil voltamos aí, valeu, obrigado. Vamos começar aos Estados Unidos, papai, é isso aí né, aquela tensão inicial da viagem, primeira vez de moto nos States, medo de errar, sempre dá um medo de errar, mas espero que ele vá diluindo na estrada, ao longo do caminho. Tamo embarcado numa nave aqui, vai fazer muito calor de dia, isso é fato, mas tamo junto né, faz parte. Aqui nos Estados Unidos tem que parar nas placas de páreo, não é só diminuir a velocidade. E vamos que vamos, meu filho, com Deus e fé, vamos chegar lá. Vamos passando aqui pro Miami Beach, saindo de Miami Beach, entrando em Miami, Duntown, é isso aí. Com essa paisagem maravilhosa iniciamos a perna americana, nossa moto, expedição sozinho nos Estados Unidos, meu filho. Espera que vá tudo bem conosco, vai dar boa, vai dar certinho. A bordo dessa Honda Gold Wing, essa moto linda, espero que a moto não tenha problema na estrada. Espero que possamos fazer uma excelente viagem e faremos, se Deus quiser. Porque é pra isso que estamos aqui, americano, pra mostrar pra você esta viagem aos Estados Unidos. Dei azar né, americano, peguei um, como é que fala, um heatwave né cara, que é uma onda de calor intensa aqui nos Estados Unidos. Tô saindo cedinho, são 7 horas da manhã agora, ia ter saído um pouco mais cedo, mas... Tava na casa do Simon, né, do Simon Custom, das capas de tanque, que tem um apartamento aqui em Miami Beach. Ele me convidou, você vai chegar em Miami, fica lá em casa, cheguei aqui na terça-feira, final do dia, foi um voo de dia. E fiquei aqui até hoje, hoje é quinta-feira de manhã, fiquei na quarta-feira pra fazer um movimento com ele né. E agora vamos no sentido Ohio, no extremo norte dos Estados Unidos, perto dos grandes lagos, né, perto da região de Chicago ali. E vamos só subir, e vamos no caminho passar no Tale of the Dragon, pra encontrar com o Emílio, do canal Bike Vision. Mas vai da boa, vamos pra frente. Dá uma olhadinha, americano, que massa, ó. Carnaval Sunrise. Os navios que rodam a costa dos Estados Unidos, em direção ao Oceano Atlântico, fazendo os cruzeiros aí. Então Miami é uma região de portuária, né, que recebe aí muitos turistas do mundo inteiro. Engraçado porque se você quer vir pros Estados Unidos e treinar o seu inglês, não vem pra Miami, região de Miami, porque a galera fala espanhol, viu. Espanhol, português, então acho por isso que também, não só por isso, né, mas tem muito brasileiro aqui na região, porque realmente é um negócio, sim, surpreendente o tanto de diversidade latinos que nós temos aqui na região. Vou passar mais essa ponte aqui. Ponte que atravessa o canal do mar aqui. Tá vendo que ela é mais alta? Provavelmente porque passa embarcação grande embaixo. Então, olha lá, nos faz as pontes bem altas, assim. E vamos pra frente, né. Comentei o Miami Beach aí, ó, o pessoal da prefeitura. Vamos pra frente, papai. Vamos lá, americano, vamos lá, americana. Estamos indo aqui sentido Orlando, meu filho. Nessa rodovia aqui que tem quatro pistas de um lado, quatro do outro. O sol começa a nascer, são 7h33 da manhã. A vantagem de rodar no verão aqui nos Estados Unidos, assim como é no Brasil, né, que os dias se tornam extremamente longos, né. Então a gente tem aí, por exemplo, vai anoitecer umas quase 9 horas da noite. Então a gente tem, amanhece às 6h20 da manhã, aproximadamente. Vai amanhecer 6h20, né, então vamos colocar assim, 6h20 da tarde, 18h20, estamos com 12 horas. Até às 9 foi mais 3, tem quase 15 horas de dia ainda pro cara rodar de boa. Mas essa estrada aqui que liga Miami-Orlando, que é a rodovia I-75, se não me falo a memória aqui, ela simplesmente é uma reta quase, cara. E o mais legal, ela é toda iluminada, tá vendo os postos do lado aí? Tem iluminação de Miami a Orlando. Então os caras que você pega a estrada à noite, pra quem não curte viajar à noite como eu, porque de noite não enxergo nada, aqui o cara vem de boa, porque é tudo iluminado aqui nesse pedaço. Ah, quando passa o próximo cidades, o trânsito é foda. E a desvantagem dessa história toda é que no verão faz muito calor. Então o cara fica realmente numa condição bem ruim, assim. Até pra fechar o viseiro do capacete e falar pra vocês que é complicado. Ah, vamos pra frente. Moto de expedição apenas começando aqui nos Estados Unidos. Aquele medo inicial, né pessoal, que eu falei anteriormente, é uma coisa normal, mas ele vai se diluindo à medida que os quilômetros vão avançando, né. Meu primeiro choque aqui vai ser abastecer a moto, que tem que abastecer sozinho. Não que a gente nunca tenha feito isso aí, mas tem que passar no cartão, liberar e tal. E vamos ver o que vai dar. É uma babagem, mas quando você faz a primeira vez, pode não ser. Não é verdade? Vamos pra frente. É, gurizada. Vou falar um negócio cedo, hein. Uma coisa que eu não vou escapar nessa viagem vai ser tomar uma baita na chuva, meu filho. E não tem o que fazer, tá. Porque no meio do verão americano a temperatura tá alta. Tá chovendo pra caralho ali já. Eixa Maria. A hora que eu paro no poço, se der tempo, vou meter uma capa de chuva e viajar com ela, porque se tem a garantia que tem... Olha ali, como é que tá caindo. Puta merda. Uma chuva pra caramba. Mas vamos junto, né. Tamo junto. Bora. Vamos lá, gurizada. Chovendo um pouquinho. Mas não é muito, não. Primeiro percalço da viagem. O que que tá acontecendo? Meu GPS no Waze não consegue colocar minha rota no destino final. Não encontra a rota. Então, o que que eu vou ter que fazer? Parar. Aproveitar, abastecer. Fazer o primeiro abastecimento. Eles têm esse Service Plaza. Tem até o preço da gasolina. 3,54 dólares. O galão. Com 3,6 litros. Vai custar mais caro aqui no Brasil. Vai custar caríssimo, meu filho. Mas vamos parar. Vamos fazer o primeiro abastecimento da viagem. A gente tá com meio tanque a moto. Um pouquinho pra baixo da metade. Mas vamos completar. Pra daí, então, zerar ali o odômetro. Pra gente ver a média dessa moto aí. Em milhas. Depois converter pra quilômetros. Se eu lembrar. Beleza? Estamos chegando aqui. É legal que o ponte parado aqui, ó. O West Plaza fica no meio do negócio. Você serve pras duas pistas. Ao invés de você ter um poço do lado ou do outro da avenida, tem um só no meio. Tá vendo? Ali na frente, eu acho, né? Ou mais à frente um pouco. Mas eu volto pra mostrar pra vocês. Não sei se entramos aqui. Se é lá. Eu vou entrar. Eu acho que é aqui. Pra entrar pra ele. E já vou sair ali dentro com a capa de chuva na mão, meu filho. Porque... Vai chover. E se não chover, eu fico com elas mesmo. Pra não ter que parar mais. Eu acho que é aqui mesmo que entramos. Vamos ver aqui, ó. No parking on the shoulders. Não paro no acostamento. Vamos entrar aqui. 500 feet. Você entra, dedo, bagulho. Ué, é polícia? Service Plaza. Officially used only. Só veículo oficial. Speed limit. 15. Não tem posto. Entramos aqui. É. Não tem posto. Pra abastecer a minha moto. Toca. Não tem delegacia. Tem posto. Tem posto, papai. Aqui nos Estados Unidos tem que ficar ligado nas placas de par. Porque tem que parar. West Palm Beach. Tem uma lojinha de conveniência. E lá dentro tinha um mini shoppings. Bocaquim, KFC, KFU, ó. Pra cá. Karem Bikes. Vamos ver se eu sei usar esse treco. É hoje. Vamos lá. Passar perrengue, né? O que é isso aqui? Regular Shell. É isso mesmo. Vepal eu não vou pôr, né? Nem fudendo. Vamos na regular. Vamos ver ali. O preço de la gasolina. O que é que nós temos aqui? Regular. Ah, como que uso isso aqui? Eu não faço a menor ideia. Welcome to Shell. Insert tap. Insert tap card. Ou lift handle to pay inside. Lift handle to pay inside. Ou vai lá dentro pra pagar lá dentro. Então, enfim. Vou botar essa... 3,46. Shell regular. Shell plus. 3,96. Vou botar essa regular mesmo, né? Mais barato. Vou pôr o 93 octano. Deixa eu ver se ele me respondeu. Eu volto a falar pra vocês. Mais fácil que eu imaginava, velho. Passa o cartão aqui. Ele já reconhece. Aí você aperta ali o botão de gasolina que você quer. Ele manda você pegar o negócio. Coloca lá. Aperta. No final a gente dá o valor. 10 dólares e 54 centavos de dólar. Deu 2,96 galões. Quase 3 galões. Cada galão são 3,6 litros. Então nós estamos falando aí de 3 vezes 4,16. Tira um pouquinho uns 14 litros de gasolina. Tinha meio tanque. Deve ser... É, tinha um pouco menos de meio tanque. Deve ser uns 20 e poucos litros esse tanque. Né? 6 galões. Eu falo. 6 vezes... 3,18. É, uns 20 e poucos litros. 3 vezes 6.3... 3 vezes... 6 vezes... 7, que ele falou. 7 vezes 3.6. Dá mais de 20. Certo? Eu tô ruim na matemática. Agora vamos resolver esse pepino aqui. Porque eu preciso sair daqui e o negócio não funciona. Vamos lá. Regulizada. Caiu uma tempestade aí. Fui no banheiro ali. Coloquei a capa de chuva. E vamos meter o pé, né? Passando da hora. Consegui resolver o problema do GPS ali. Funcionou. Reguladinha aqui no motor. Trip A, Trip B, Trip C. Legal. Esse é o tal da minha visão que o baú tava errado. Tava aberto. Tomara que não. O meu computador tá ali. Com tudo que eu preciso. Não custa nada, papai. Seguro morreu de velho, né? Esse aqui nem abre. Tá estragado. Abre tem que dar umas porradas nele. 42 miles. Vamos zerar essa trip A aqui. Trip B, Trip A. Zera. Eu sei que eu tenho mais ou menos 200 milhas. Vamos pra frente. Vamos pra estrada. Veste a capa de chuva, né? Certamente agora vai rolar a Lady Murphy. Veste a capa de chuva. Para de chover. Tá, eu tenho que virar pra lá? Não tô entendendo. Bom, daqui a pouco eu volto. Preciso não perder muito tempo. Conseguir achar a saída. Pelo menos tem uma vantagem, né? Chover não faz aquele calorão. Pra queimar o cara todo. Vai, truck. Big truck. Vamos junto, papai. Vamos pra pista. Você vai jogar água em mim, né? Tudo bem. Trânsito normal dos Estados Unidos. 344 quilômetros. Isso é Orlando. Vamos passar reto. Falta 1181. É quilômetros, né? Vambora. 8h49 da manhã. Tem o dia inteiro pra gente brincar. Vamos pra pista, papai. Tá vendo isso aí na sua frente, hein, americano? Isso aí é o Pedágio, cara. Praça de Pedágio. Passa. Ele registra esse aparelhinho aqui. Depois chega lá na sua casa. Um dólar e pouco. O William, que me emprestou a moto, gentilmente tá pagando os meus... Tu! Né? Os pedágios que tem nas rodovias todas americanas. A chuva começando a engrossar de novo. Vamos fazer o quê? Tem que curtir ela, né? Vamos andar. Não temos o que fazer. Vamos embora pra frente. Não pode parar, porque senão os caras passam por cima. Vamos meter o chuvão. Ainda bem que tem um para-brisa gigante aqui na minha frente. Só tem que ter cuidado com aquaplanagem, velho. Pra não entrar na água. E tem, viu? Aqui alaga tudo. Não tô com fé de olho, cara. Mas vamos pra frente. É, americano. Vou confessar pra vocês que antes de iniciar essa viagem, a gente estava com muito, mas muito medo. Mas esse medo, ele acabou sendo diluído no meio dessa história toda de chegar aqui, desbravar, conquistar, conversar com as pessoas, sentir na pele o que é estar realmente presente por terra dentro do país. Eu, há muitos anos, desde o ano de 2011, venho aos Estados Unidos, desde que eu estudei aqui, fiz um grande grupo de amigos, né? Deixei pra trás filhos e família e etc. Mas sempre de avião, sempre passando aí pelo ar e nunca tendo sentido essa emoção que é rodar por terra, falar com as pessoas, se colocar nas situações de coisas que precisam ser resolvidas e que, de certa forma, te aproximam com as comunidades locais. Assim como foi em outros países, né? Com a nossa moto-excursão do Atacama. Essa moto-expedição dos Estados Unidos tem me mostrado que, cada vez mais, rodar é preciso. Estar na estrada é extremamente necessário para nós, que amamos o motociclismo. E isso nada mais é do que fazer aquilo que nós gostamos, de que fazer aquilo que nós amamos. Então, se você puder, se você quiser, amecano, apoie essa nossa moto-expedição. Você pode fazer igual muitos outros amigos aqui do canal que estão nos apoiando. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Espero que eu possa transmitir tudo aquilo de bom que eu estou sentindo aqui para você, para a sua família, para você que segue o canal Moto Diário. Daqui a pouco a gente volta com outro episódio. Até amanhã. Beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.